Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você É, muita emoção, até a apresentadora já está emocionada A gente está com a nossa repórter Luciana Leão na recepção da TV MCA Com os parentes, familiares dos três casais que estão lá na expectativa, na torcida E ela vai conversar um pouquinho com eles agora Luciana, estamos com você, tudo bem? Oi, Paloma, boa tarde Ó, pra uma sexta-feira à tarde até que compareceu aqui bastante gente Aqui na recepção da TV MCA Tem pai, mãe, avó, sobrinhos, irmãos, enfim Tem bastante familiares aqui reunidos sempre na torcida Cadê o grito de guerra aí da torcida? Ó, a festa está bonita Vamos conversar então um pouquinho aqui com a Kátia, que é a irmã da Karina Como é que está o coração da família? Está tão ansioso, assim, quanto os noivos que estão lá dentro? Com certeza A gente vê toda a expectativa da minha irmã Ela está muito feliz, assim, muito realizada Mesmo que ela não ganha Já está sendo muito gratificante É um sonho, é uma coisa que ela acredita E eu acredito ainda na relação Eu acredito muito na relação dos dois O Paulo, essa relação, são uma relação de seis, sete anos O Paulo já faz parte da nossa família Ele já participou de muito momento difícil da minha casa, da minha família Dando muito apoio Então eu acredito muito na relação dos dois E a expectativa é muito grande, assim, tanto nossa como principalmente deles, assim, né? E é muito gratificante, tudo, tudo, tudo A família está naquela torcida mesmo, então Isso, com certeza, aham E aqui veio quem? Veio eu sou irmã da Karina Daí tem uma família toda do Paulo, né? Tem a avó do Paulo A mãe do Paulo Sobrinho do Paulo Sobrinho do Paulo Cunhada do Paulo Tia do Paulo Da família da Karina só tem eu, a irmã A Karina está acompanhando tudo lá de dentro Está bastante feliz e bastante ansiosa também, né? Porque, afinal, ganhar um casamento dos sonhos é uma grande coisa, né? Com certeza Aqui a gente está com a dona Marilene, que é a mãe da Caroline Como é que está o coração de mãe? Aí a filha, apesar da pouca idade, já está determinada a casar, né? Ela está determinada, né? É um sonho dela E ela, ele veio lá, ela conheceu pela internet Foi difícil, porque meu marido não aceitava Mas daí ele aceitou até que ele veio Veio até Curitiba Daí de Curitiba, meu cunhado trouxe ele até a Itajaí, que é o irmão mais chegado Chegado o pai da Karol, né? Aí fizeram, desconheceram e estão lutando Daí veio outra vez E eu acho, assim, que se ele fazer a minha feliz, está bom para mim também É um sonho deles Se for da vontade de Deus, que eles ganhem e sejam felizes E como é que foram essas horas aí, que antecederam esse grande momento Que daqui a pouco vai vir um anúncio, né? Muito, assim, na expectativa que eles ganhem Mas se não for da vontade de Deus, né? Tem a próxima vez também, quem sabe? E o coração de mãe, hein? Como é que está nessa hora? Está feliz, graças a Deus Se ele fazê-la feliz e os dois for feliz Eu estou muito feliz por eles A senhora está até um pouco emocionada Ah, sim, muito Eu não quero nem chorar, não começo a chorar Pois é, Paloma, então está aí A torcida está, compareceu, né? Como eu disse, para uma sexta-feira à tarde Onde muita gente, claro, tem os seus compromissos Mas bastante gente está aqui na torcida E dando aquele apoio Mandando aquele sentimento positivo aí para os casais Que estão aí no estúdio, Paloma Com certeza, Luciana, muito obrigada Os casais aqui já estavam emocionados Vendo os familiares na torcida Mais emoção ainda A gente também da equipe se emociona Porque realmente é uma escolha difícil de fazer Ainda bem que não cabe a equipe da TVMCA E aqui ao meu lado eu tenho a Mônica Sola Que, na verdade, projetou, planejou e cuidou De toda essa campanha Muito trabalho, vi a Mônica dias e noites Trabalhando em frente ao computador Com o telefone, ligando para fornecedores Conseguindo parceiros para transformar esse sonho em realidade Não é verdade, Mônica? Verdade, né? E a gente está hoje aqui curtindo todo o ensejo desse nosso trabalho Desse esforço por esses casais Ver eles aqui, eu disse para eles, brincando aqui em off Que a gente também fica nervoso Com certeza A gente entra na história deles Não tem como a gente não viver aquilo que a gente está fazendo Com tanto carinho e está aí, né? Daqui a pouquinho a gente vai saber quem é o vencedor Pois é, expectativa Enquanto a votação continua, vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros Que vão tornar esse sonho realidade? É isso aí, porque são 21 patrocinadores Olha só É uma mega campanha, uma campanha muito grande mesmo E de pessoas que acreditaram conosco Poder tornar possível o sonho de um casal A gente gostaria de poder dar para os três aqui, né? Tão lindos Mas, infelizmente ou felizmente, não sei A gente vai poder estar abençoando Eu digo, um desses casais com todos esses nossos amigos Que acreditaram no sonho da promoção Casamento dos Nossos Sonhos Com certeza E nós acabamos de ver a imagem da Silvana Chate Que é parceira da promoção com o vestido da noiva, né? Isso E lindo vestido de noiva E detalhe, o vestido da noiva vai ser personalizado para a noiva, né? A Silvana é um doce de pessoa A Silvana Chate E ela vai construir no corpo da noiva Do jeitinho que a noiva quiser Do jeito que ela sonhou O casamento dos Nossos Sonhos Exatamente Então vai ser detalhe dos sonhos mesmo A começar pelo vestido, certíssimo Agora temos a imagem do Jason Que é um dos proprietários do espaço Vitaly Hall Que é o local onde será feita a cerimônia de frente para o mar Eu creio assim, não desmerecendo nenhum patrocinador Mas o Vitaly Hall veio para fechar com chave de ouro Todo esse grande pacote da promoção Casamento dos Nossos Sonhos Imagine você casando aí, quem sabe no verão, né? E aquele final de tarde, entendeu? Aquele sol batendo aquela água A gente esteve lá fazendo a matéria E é um lugar tão maravilhoso É um lugar que diz assim, ó Nós seremos verdadeiramente felizes Com certeza Em contato com a natureza Em contato com Deus Porque já é maravilhoso o momento do casamento Ainda de frente para o mar, né? É um lugar especial Exatamente, um lugar especial Bom, além da Silvana Chate Do espaço Vitaly Hall Temos mais 19 Falei dois Então temos mais 19 parceiros Estamos conversando com A imagem que mostra agora Foi com o Sobretícia Lear, não é? Exatamente Nosso parceiro Não, esse é do Aliança Noivas Aliança Noivas O casamento dos nossos sonhos E vai estar nesse dia especial Vestindo o noivo O Pagem e a Daminha Olha só Então já temos o vestido da noiva A roupa do noivo Do Pagem e da Daminha O local do casamento E agora temos The Luxury The Luxury Isso Acessório para noivas e Daminha Que também vai estar personalizando O acessório da noiva e da Daminha A noiva vai lá e vai escolher De acordo com o seu vestido O acessório que ela vai estar usando Porque inclusive as meninas da The Luxury Falaram aquele dia Que elas também Constroem o acessório De acordo com É personalizado Precisa ser um pronto Elas podem construir De acordo com o que a noiva quiser Com a carinha da noiva Com o jeitinho dela Com os desejos que ela tem Exatamente Olha só que completa Então a nossa promoção Não é verdade, Mônica? Já vai vivendo assim O pessoal que está aqui Já está vivendo os momentinhos Eu tenho certeza Principalmente as mulheres Estão se preparando Pensando já Como vai ser o vestido Já que vai ser personalizado Se já pensaram ou não Comecem a pensar agora Como que será Temos também DJ Sidney Que fará a festa A sonorização da festa A sonorização Luzes Um som da hora Realmente Especial Para realizar Aquela festa gostosa Até lá 4, 5 horas da manhã Lá Se alegrando com seus familiares Com aqueles que vão estar juntos Lá No Casamento dos Nossos Sonhos E como ele disse aqui Na entrevista Ele também vai atender O desejo do casal Vai sentar com eles antes Vai construir o repertório Dentro daquilo que o casal Gosta de ouvir Gosta de dançar Exatamente Exatamente Bom, então temos o DJ Que vai fazer a parte da festa E também vai cobrir Com as fotografias O nosso parceiro Edson Bellini Do Estúdio 1 Exatamente Edson Bellini Uma figura maravilhosa Uma pessoa assim De uma cortesia imensa E ele nos surpreendeu Porque na verdade Ele vai estar Permitindo ao casal vencedor Que escolha o tipo de álbum Exatamente E na matéria A gente está dando uma olhadinha aí Gente, vocês que estão aqui Que estão na expectativa O material do Edson Bellini É realmente primoroso É incrível E nós realmente acreditávamos Que ele ia oferecer um pacote De repente um pacote Até mais simples Exatamente Mas não Lá durante a entrevista Ele nos surpreendeu E falou Olha Eu vou deixar o casal escolher Então saibam que vocês Casal ganhador Que a gente ainda não sabe qual é Vai ter o direito de escolher Um álbum assim Encantador É Porque realmente É um trabalho lindíssimo Para guardar para o resto da vida Né Mônica É verdade É verdade Bom, então estamos Vendo a imagem agora Do Erisvan Erisvan que vai nos oferecer O serviço de garçom Operacional É todo o serviço de garçom De segurança Se for preciso Está cuidando de todo O operacional da festa Para que o casal A família Possa ficar tranquilo Possa absorver aquele momento Com tudo que ele tem Eu estou nervosa Eu estou Normal, normal A gente fica mesmo E a gente falou do DJ Sidney Que é a parte da festa Mas temos também o Cantando por aí Que fará a cerimônia Cerimônia Com violino Com violão Com teclado E com seis vozes É, olha só Imagina a tua cerimônia De frente para o mar Entendeu? Naquele gazê maravilhoso Se já tiver um pouquinho à noite Nós temos a BSS Eventos Que vai estar colocando tendas cristal Então você vai poder estar olhando ali Para a lua Se já estiver começando a ficar A final do dia para a noite E cantando por aí Você dizendo sim A esse grande amor Que você tem construído Dá até vontade de casar de novo Mônica Verdade Você casar de novo Eu estou no aguardo Estamos vendo agora As imagens Do Habituê Levu Que é nosso parceiro Com o dia do noivo Olha, antigamente Não se pensava no noivo Agora o noivo vai ter massagem Banheira de hidromassagem Com cromoterapia Entendeu? Gente, imagina isso, né? Tratamento completo Para chegar na cerimônia Relaxado Se é que é possível Aquela cutis Entendeu? E vai aproveitar realmente Esse momento lá No Habituê Levu Exatamente Amiga Sabrina É, Sabrina Souza Proprietária do Habituê Levu Fizemos uma matéria linda Já deu vontade De também nosso câmera Aqui ser noivo É verdade Porque realmente É uma delícia, né? Poder viver esses momentos Conseguir relaxar Antes desse momento De tanto nervosismo, né? Exatamente Então temos mais parceiros Olha, já perdi as contas De quantos nós falamos já Mas temos muitos parceiros, né? Que já vieram aqui Olha, estamos mostrando agora As imagens são Agora sim De salear Com os trajes Para as madrinhas Que é um diferencial também Dentro de promoções de casamento É Não atende só os noivos Então a gente vai atender Duas madrinhas Tanto de um lado Quanto de outro, né? Do noivo e da noiva Que vão poder estar indo Lá na CLA Então escolher um lindo vestido Para as madrinhas Lindos vestidos, né? Fizemos um desfile Aqui no estúdio Do Viva Bem E realmente Também vai dar trabalho Escolher, né? A vantagem deste ponto É que já estão prontos Só chegar lá e escolher Não vai personalizar Exatamente Mas opção para escolher As madrinhas Olha, já se preparem Noivo e noiva Porque a madrinha Vai ter direito A estar em traje de gala Dolores é uma figura Maravilhosa Verdade Dolores muito querida E ela vai atender Com muito carinho Com muito amor Já acreditou na promoção Então vai atender Com tanto carinho Essas duas madrinhas Com certeza Agora estamos vendo Imagens do VA Centro Estético e Salão Que fará o dia da noiva É claro Não pode faltar Dia da noiva Querendo ou não A noiva Os noivos são especiais Mas a noiva é aquela ponta Porque tem muito mais preparo Também, né Moica? Então é cabelo É maquiagem É o seu vestido Então ela vai poder relaxar E sabe o que é interessante? Que ela vai poder levar A sua mãe junto Se ela quiser Para estar com ela Desfrutando daqueles momentos Que antecedem a hora De dizer ao seu amor Eu realmente sou tua Eternamente Com certeza Com certeza Que é tão romântica agora É, pois é Acho que você está querendo casar também É verdade Bom, a gente vai fazer Um breve intervalo Porque ainda temos Muitos parceiros Para falar Daqui a pouquinho A gente volta então Com mais parceiros Da promoção Casamento dos Nossos Sonhos Até já É isso aí Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você O meu amor O meu amor